Boa tarde pessoal, eu vou estar ensinando aqui para quem pegou água na enchente, geladeira, freezer eu vou estar mostrando aqui mais ou menos como é que desmonta, limpa e seca para o pessoal não perder a geladeira, porque isso é coisa que não estraga, tá? Então, aqui ó, atrás do lado do motor ela vai ter uma caixinha, onde é que vai ter os relés dela abre a caixinha, tira fora vou abrir aqui aqui puxa os fios, é só forçar aqui e empurrar essa caixinha para fora aqui dentro ó, tem os dois relés, o relé térmico e o relé de partida dela isso aqui vocês tiram fora, pegam a chave de fenda, só empurra ele para trás aqui ó, ele já vai vir a hora que desencaixar aqui ó, aterramento do motor pode desencaixar também essas duas pecinhas aqui ó tem que secar bem dentro desses furinhos que elas tem, seca bem elas motor pode passar um paninho para tirar barro, umidade que tiver seca tudo muito bem com o secador de cabelo que nem eu vou estar fazendo aqui essa geladeira aqui eu já tinha feito ela, já está pronta, estou fazendo só para mostrar mesmo para o pessoal como é que funciona seca tudo muito bem monta de novo ela tem os furinhos aqui essa pecinha com os dois dentinhos vai em cima e essa outra mais quadradinha, ela vai embaixo, encaixada aqui dentro pode encaixar primeiro a de cima depois a de baixo aqui encaixa de novo aterramento do motor monta a caixinha e coloca a tampinha aqui que segura os fios de volta depois se tiver tudo seco, tudo limpo vocês podem ligar ela direto de volta na tomada em poucos minutos aí ela já vai começar a funcionar já ligou o motorzinho já está funcionando de novo já está funcionando de novo елos e aí